Louco é pouco, só podia ser mafioso Nem tenta acompanhar, é o MCCK Fica tranquilinho, é o Bielzinho, é o preto chato da Então vem, então vem, vem só É o CL no beat, é o crime Prefiro tá solteiro, não quero compromisso Sabe que nós tá num auge, ela viaja nos bandidos Chutei a porra do balde que se for da minha age Eu sigo posturado, eu não perdi, eu me deixei Só não vai ligar chorando, você nunca quer repete Chutei o balde, tô solteiro, copo de alinhão, voltei Chutei o balde, tô solteiro, copo de alinhão, voltei Desce, desce, vai envolvido Só não vai envolvido, evitando o poder Se for da amiga dos amigos Desce, vai envolvido, só não vai envolvido É tchau pra minha idrona, perdi, eu me deixei Desce, desce, vai envolvido Só não vai envolvido, só não vai envolvido Chutei o balde, tô solteiro, copo de alinhão, voltei Desce, vai envolvido Só não vai envolvido, me acertando o poder Sou for da amiga dos amigos Chutei o balde mesmo, foda, não tenho nada mais contigo Chutei, cara Tô lindo Me avisando o poder, eu dou isso, eu sou dos amigos É tchau pra minha idrona, perdi, eu me deixei Desce, desce, vai envolvido Só não vai envolvido, só não vai envolvido Chutei o balde, tô solteiro, copo de alinhão, voltei Chutei o balde, tô solteiro, copo de alinhão, voltei Só não vai ligar chorando, dizendo que quer Deixa o teu balde, tô solteiro, copo de alinhão, voltei Desce, desce, vai envolvido Só não vai envolvido, me acertando o poder Sou for da amiga dos amigos Desce, vai envolvido, só não vai envolvido É tchau, é tchau pra minha idrona, perdi, eu me deixei Desce, desce, vai envolvido Só não vai envolvido, me acertando o poder Sou for da amiga dos amigos Chutei o balde, tô solteiro, copo de alinhão, voltei Desce, vai envolvido, só não vai envolvido Só não vai envolvido, só não vai envolvido Só não vai envolvido, só não vai envolvido Desce, 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 vai envolvido Só não vai envolvido, se solteiro, copo de alinhão Chutei o balde, tô solteiro, copo de alinhão, voltei Ninguem tá aguentando com ele não Se ele no beat Bebezo não toneladas Safado